Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só churisca, só garoa E o corpo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, a vida é agora Pra ver se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra pular Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá As águas claras, uma lua prateada A sereia encantada que pegou a minha mão E a danada, vive sempre sossegada Vez por outra, naltragada, inundou meu coração As águas claras, uma lua prateada A sereia encantada que pegou a minha mão E a danada, vive sempre sossegada Vez por outra, naltragada, inundou meu coração E a tardinha, lá na praia do meio Eu vou curtir a maresia Alcançando as estrelas Quando a noite, me cobre com o seu manto Vou entoar um canto E chotear sem parar Eu vou é dançar E esse chote é pra você dançar Mas eu não falo cachorro até o dia amanhecer Vou ficar a vida inteira namorando você Moronha, minha sereia Moronha, minha sereia Moronha, minha sereia Moronha, minha sereia Um abraço pra galera de Caruaru Também tá presente aqui, né? Pro teu luar, para o fundo do teu mar Fico sempre a esperar Um momento de voltar Em duas ilhas onde eu desejo viver Mil momentos de prazer Vendo o sol alvorecer E a tardinha No mirante do pau-dró Sei que nunca estarei só Admirando o sol se for E essa noite Já na praia do leão Irei deixar meu coração E contigo me casar E vai dançar E esse chote é pra você dançar Mas eu não falo cachorro até o dia amanhecer Vou ficar a vida inteira namorando você Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos Esperei por muito tempo antes de te ter Li, reli seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas, luar Se tá todói, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar de se esconder No escurinho, eu e você É só pedir com o coração Se tá todói, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar de se esconder No escurinho, eu e você Só pedir com o coração Iê mamá Iê mamá Iê mamá Iê mamá Iê mamá Iê mamá